Como que você vê hoje a importância do Steven Spielberg para a indústria, para o Oscar desse ano, para os que estão vindo, para todo mundo? O Spielberg é um diretor que eu considero lendário e tem toda uma trajetória espetacular no cinema dos Estados Unidos, que você vai por gerações e por décadas, citando os filmes do Spielberg. Agora, nessa temporada com os Fablemans, eu vi uma coisa muito bonita dessa questão do íntimo, da história, da vida dele também sendo registrada, não só por um dos diretores mais consagrados do cinema, da história do cinema, mas também de trazer essa questão pessoal da lembrança familiar. E nós estamos numa onda, recentemente, de muitos e muitos diretores que estão trazendo suas memórias. Paul Thomas Anderson, para essa temporada a gente poderia falar da Charlotte Wells, por exemplo, com After Sun, que é um filme muito bonito. Na temporada passada, Kenneth Branagh, por Belfast, também trazendo essas memórias. Eu penso que o Spielberg, ele consegue fazer isso em Fablemans, se destacar dentre todos esses que eu citei. Eu realmente imaginaria que o Spielberg poderia chegar nessa temporada com mais força, inclusive para um prêmio de direção, para Oscar. Mas eu gosto muito de Os Fablemans, eu vejo todo esse amor que ele tem, porque aquela história, que quando você vai começar a ver entrevistas do Spielberg, ele sempre falava sobre o Ford, sobre esse encontro que ele teve. Ele falava do período da dificuldade dos seus pais também, como na época isso acabou inspirando na solidão a formatação de pensamentos de filmes como o E.T., que depois se tornariam icônicos também para a própria indústria cinematográfica. E hoje o Spielberg, eu vejo ele não só como esse diretor que é consagrado, mas que é um diretor que é ainda nativa, produzindo muito, trabalhando muito. No ano passado a gente teve Amor Sublime Amor, ele tem projetos agora entre TV e cinema a curto prazo para lançamento, mais uma vez. Então é aquele diretor que está trabalhando muito e que se torna uma referência para o cinéfilo, para quem gosta de cinema e para quem trabalha na indústria também.